Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, o vídeo de hoje é mostrando o meu pós-páscoa, né? Então, eu tô limpando aqui, mas assim, olha como ficou meu chão, meu armário, cheio de coisas ainda, recheios, forminhas espalhadas. Eita, nós, que eu só dei uma empurrada pra lá, pra ir dormir e acordei hoje aqui fazendo toda essa limpeza, né? Então, vamos lá que tem muito trabalho pela frente. Aí, eu dei essa aproximada na câmera, gente, que é pra vocês verem de pertinho, realmente bem de pertinho, como que ficou a situação da minha cozinha. Olha aqui, cada uma. Acaba com ela. Graças, graças, graças. Ele é muito lindo. E aí, eu vou me dar uma. E aí, eu vou me dar uma. E aí, eu vou me dar uma. O que é isso? Tchau. Vamos lá. Gente, passei pano aqui, ó o baldinho ali, já arrumei aqui minha cama, tá tudo certo, agora eu vou passar um lustra móveis ali, meu guarda-roupa. E daí, saindo daqui, aí eu vou direto pra cozinha, que eu tenho que arrumar a geladeira. Tchau. 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 Pronto, lustramóveis aqui, minha cadeira com as minhas coisinhas, e agora vamos para a cozinha, né, para continuar os trabalhos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chocolate, chocolate, chocolate. Ainda falta a mesa, ainda falta arrumar minhas bagunças e meu armário. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou finalizando por aqui. Já deu, tá bem tarde já. E eu já fiz tudo, né, que eu precisava fazer por hoje, amanhã eu continuo. Então, tchau, até o próximo vídeo. Obrigada por ver até o final, para quem chegou até aqui. E sejam todos bem-vindos aqui no canal, tá bom? Deixa o joinha. Não gostou também, pode ser. E se inscrevam aí, tá bom? Beijo. Beijo. Tchau.